Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para o segundo vídeo dessa série. Se você não viu o primeiro vídeo, veja o vídeo anterior, onde eu mostrei alguns sites e alguns itens que a gente escolheu comprar para a nossa casa. Ainda não são definitivos, mas foram algumas comparações que eu fiz e talvez isso ajude vocês de alguma forma. E agora a gente vai fazer um vídeo falando sobre a IKEA, não só falando, mas entrando no site e mostrando algumas facilidades que o site tem. É que as pessoas normalmente vão na IKEA e mostram os produtos e os preços, mas não mostram essa facilidade que vai te ajudar a ter ali não só um orçamento na hora, mas também você ver a cara do seu produto completo, como ficaria, no tamanho que você precisa. Esse programa eu já falei dele no começo do último vídeo. Ele ainda assim, a gente visitou várias casas. Se você não viu os vídeos das casas, eles estão logo aqui para trás. Tem uma sequência de vários vídeos. Aí ele tem aqui a suíte. Ela é bem legal. Uma coisa que eu gostei dela é que ela é de comprido assim. Ela tem esse banheiro dentro também, que é um banheiro grande e razoável. Se você não viu, vejo o nosso vídeo mostrando a casa na construção, quando a gente entrou lá a primeira vez. É bem interessante. Eu fui filmando os cômodos e aí você consegue ter uma noção melhor dessa planta. Uma coisa que eu não gostei na casa foi que essas duas janelas ficam desse lado, porque a nossa ideia era que essas duas janelas, essa viesse um pouco mais para cá, essa tivesse mais aqui e esse espaço ficaria mais escuro, onde a gente faria um closet interno dentro do nosso quarto com três paredes. Mas a casa é padrão e ela vem dessa forma, então não tem como a gente escolher isso. E a gente vai ter que colocar o guarda-roupa desse lado aqui nessa parede maior, porque aqui a gente conseguiria ter três paredes para guarda-roupa. Mas como tem a janela, só duas ficaria muito pequeno, até porque o guarda-roupa quando ele é de canto, ele acaba ficando um buraco onde você enfia coisas lá muito fundo e você normalmente esquece essas coisas lá e eu não quero mais isso. Eu quero ver tudo que eu tenho o máximo possível. Então a gente vai montar um guarda-roupa grande nesse canto dessa parede aqui, mas a gente vai ter que escolher o guarda-roupa que caiba dentro dessa parede. Beleza? Então vamos aqui para o site do IKEA. Esse é o site do IKEA que você vai ter que entrar, né? O ikea.com, Gran Bretanha, EN Planner, né? Barra Planner. Você vai ter o endereço, eu vou deixar o link aqui embaixo também. E aí você tem Kitchen Design e tudo mais. Você vai entrar aqui no Pax Planner, que foi esse tipo de guarda-roupa que a gente escolheu. Ele vai mostrar aqui para a gente uma parede vazia, né? E nessa parede a gente vai conseguir catar as peças, arrastar. E eu vou dar uma geralzinha no site para vocês darem uma olhada, porque muitas vezes a gente vê a peça e não consegue visualizar ela na nossa parede. E o site está carregando aqui, ó. Que legal. Ele tem uma manivelinha que está tão lento que não está nem girando. Agora a manivelinha está girando. Aí aparecem esses carinhas aqui te dando algumas sugestões, algumas coisas para te ajudar. Então vamos aqui, ó. A sala está vazia, você consegue ver aqui, ó. Tem a galeria, o plane, como você imprimir e tudo mais, para mudar as posições. Aqui ele dá tipo um zoom na tela. Aqui zoom in, zoom out. Você consegue entrar e sair. Quando eu tiver um produto lá, eu vou mostrar melhor para vocês. Aqui você vai arrastar os produtos que vão aparecer nessa coluna. Aqui, ó. Você tem o layout da sala. Aí é besteira, eu acho isso. Você ficar pintando parede, né. Você pode se divertir e passar tempo, né. Quem gosta de jogar The Sim pode perder um tempo com isso aí. Mas eu não gosto. Então eu coloquei aqui, ó. A parede que a gente tem 2,36 de altura. E aí você vai ter uma noção, né. E aqui a gente vai para os produtos. Nos produtos você tem os frames, que são as caixas, né. Do guarda-roupa, as laterais e o fundo, né. E depois você tem portas, você tem os cantos, que é aqueles que eu falei que eu não vou usar. E esse Ghost não tem praticamente nada ali. É só se você quiser colocar algum utensílio em algum canto que não é do produto e não está à venda. Ok? Então vamos para o frame. Aí aqui no frame você consegue escolher a cor que você quer. Eu vou escolher a cor branca, nessa bolinha de branco. E ele vai te dar os tamanhos aqui. E aqui em cima, olha que interessante. Ele vai te dar todos os preços e um orçamento, cara. Isso é sensacional. Porque você já vai vendo quanto vai dando. Porque eu estava fazendo isso na mão. Eu mesmo, há pouco tempo atrás, estava fazendo isso na mão. A Camila já tinha feito isso, não tinha me falado. Quer dizer, ela me falou e eu não prestei atenção. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver o produto, marcar tudo. Que está todos esses dados que você vai ter pronto nesse orçamento. Não sei se vocês já sabiam disso, mas para mim era novidade. E acredito que seja novidade para muita gente. Então vamos lá. A gente vai escolher aqui um que caiba lá. Aí a gente já tinha escolhido esses aqui. Que é o PAX, o wardrobe frame. O claro, custa 60 libras de 1 metro por 58 por 2 e 1 de altura. Aí a gente vai colocar ele aqui. Você consegue arrastar ele, encostar ele lá na parede. A gente vai pegar mais um desse. Jogar aqui no canto. Olha que show de bola. E aí depois a gente vai pegar um desse pequeno. Porque a nossa parede tem 2,67 de largura. Então a gente vai poder colocar mais 50 aqui. E vai sobrar uns centímetros de cada lado. Depois o que a gente vai fazer aqui? Voltar para o menu principal aqui em cima. Adicionar produtos. Você clica no menu principal. Porque a gente vai escolher as portas agora. Aí você vem aqui. Selecionar todas. A Camila teve um problema quando ela estava fazendo isso no computador dela hoje. E ela não conseguiu escolher a porta. E no meu eu consegui. Por isso que eu decidi gravar o vídeo. Então aqui você tem a porta. A gente vai pegar slide indoor. Porque aí você não tem que abrir. Porque na frente da nossa porta praticamente vai ter o criado mudo. Então ele vai ter que abrir de correr. Então a gente vem aqui. Slide indoor. Ele vai mostrar as portas e as opções que a gente tem. A opção que a gente pesquisou é justamente essa daqui. A VIC. A gente vai vir aqui e vai arrastar. Ele já cobriu as duas porque são portas juntas. Isso tudo você tem que lembrar que você vai montar sozinho na sua casa. Então tem que ter calma, paciência e ler os manuais antes de você começar a montar. Se não começa a dar tudo errado, você começa a estressar e é um problema. Aí a gente volta aqui. Eu vou para outra porta agora. Selecionar mais uma porta. Que eu quero uma porta normal, simples. Para esse menor de 50 centímetros. Que vai ser uma porta espelho. E a porta que eu quero é essa daqui. Ela custa 40. E aí a gente... Ela é espelhada. A gente vai colocar ela aqui. Ela fica de outra cor. Não se preocupe. Mas é porque ela é um espelho. Então eles tem que te mostrar isso. Então aqui a gente tem tudo isso. Aí você fala, pô, eu tenho que colocar as coisas dentro. As prateleiras, as gavetas e tudo mais. Para colocar tudo isso é simples. Mas você vai ter que vir aqui. Aqui você tem as medidas onde você consegue ver. E você vai ver que é interessante. Quando a gente estiver movimentando coisas dentro do guarda-roupa. Ele vai te dar a medida. Então você vai saber perfeitamente. E a gente chegou a medir até as roupas. Tipo a calça. Que tamanho que a calça tem. Que vai caber. A gente quer uma gavetinha em cima da calça. As roupas no cabideiro e tudo mais. E aí você vem aqui para abrir as portas. E view with or without doors. Aí você clica aqui. Ele vai abrir a porta automaticamente para você. Olha lá. A portinha. Que beleza. Interior organizer. Então agora você vai para o interior. Colocar ali os seus organizadores. Aqui você tem os cabideiros. Você tem aqui as opções. A gente vai sempre para o mais claro. Branco ou transparente ou metálico. Eu já vou até deixar tudo em branco aqui. Porque vai ter algumas peças que vão encaixar. Que são brancas como prateleiras e etc. Então aqui eu vou colocar um cabideiro aqui. Você consegue ver as medidas. Olha lá. 40 e 1 e 45. Aí você vai subindo. Vai descendo. A Camila queria isso mais para baixo. Então vamos deixar o dela aqui mais ou menos com 1 metro. Largou isso aqui lá. Aí você tem aqui a prateleira. Ela queria 3 aqui desse lado. Aí você vem e você coloca uma. Você pode colocar uma bem próxima. Eu vou deixar um espacinho. Porque eu vou colocar meio que uma gavetinha ali embaixo. Ok? Então aqui eu vou deixar um espacinho. E aí você consegue ver a distância entre as prateleiras. Vamos colocar. A gente está deixando mais ou menos 17 centímetros entre cada uma. Deixando mais ou menos 17 centímetros. Ele já vai colocando até uma roupinha ali para dar uma cara legal. Outro de 17. E aí a gente põe outro aqui de 17. Ah não. Peguei o errado. Então aqui você é só se clicar em cima dele. E tem um lixinho aqui. Você clica e ele já apareceu. Tchau. 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 E aqui ele já me dá o preço de quanto sairia todos esses itens. E lógico o trabalho de montar vai ser meu. A mão de obra vai ser minha. Provavelmente vai custar aí algumas horas. Mas faz parte. Põe uma música. Vai tomando uma cerveja. Vai gravando um vídeo que a gente vai fazer quando a gente montar isso aqui. E a gente vai mostrando os estágios para a galera. Para mostrar que não é difícil. Não é o fim do mundo não. A gente consegue fazer muita coisa. Que muitas vezes a gente paga. Às vezes muito caro. E principalmente quem muda não tem a grana. Consegue fazer isso. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou deixa seu like. Se inscreve no canal. Acesse o site. Faz ali. Brinca um pouquinho. Quem gosta de brincar com The Sim. Ou com outros tipos de games. Que você monta cidade. Monta casa. Esse tipo de coisa. É um prato cheio. E você faz alguma coisa útil em relação ao que você quer. O que você pretende fazer no seu planejamento dentro da sua casa. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou deixa seu like. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu.